Bem super embalado, ó, bem embaladinho, bem embaladinho, tá, acho que a bolha não veio amassada, igual tem costume de vinho, né, geralmente chega tudo amassado, as caixinhas, veio em boas canções, demorou 25 dias pra chegar, assim, né, tá uma amassadinha aqui, né, mas Tá tranquilo E pessoal, sobre o vendedor, eu super indico, tá, ele foi super atencioso comigo, respondeu todas as minhas dúvidas sobre o relógio, recomendo demais pra vocês Vamos ver qual que é Ai, é um rosa, gente Ai, que delícia Ai, que perfeição, gente Deixa eu mostrar pra vocês pertinho Bom, gente Chegaram direitinho, né E agora eu vou testar ele pra vocês Cada um vem com esse QR Code Que é o aplicativo, né, pra vocês escanearem no celular E, né, a gente vai mostrar pra vocês direitinho como usar ele Como se veio funcionando também, né Eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho Então, gente, esse aqui Esse é o meu A gente tá configurando ele, ó, já tá no horário Já tá no horário normal Já configuramos pelo aplicativo Vou colocar um vídeo ensinando a conectar ele no aplicativo, no celular E a gente conecta ele aqui, ó, no plug do carregador Você vai clicar aqui E vai colocar ele carregar, tá? Eu vou mostrar pra vocês também como é que vocês vão colocar a pulseira Que tem o lado certo de colocar Você coloca Tá focando, tá focando Aqui E esse outro aqui embaixo Aí, pra você colocar no pulso Você vai virar E esse pininho fica pra dentro Não fica pra fora, não Aí você coloca assim Fia aqui E regula do seu jeito Veio funcionando Perfeito É claro, né Que não tá com todas as baterias Esse é o da minha prima Ó, já configuramos também Vou mostrar no próximo vídeo Como é que conecta Então, gente Ó, já configuramos Ó, chegou mensagem aqui pra mim Já do WhatsApp Tá chegando do WhatsApp Do Facebook Instagram A gente já configurou ele Ó, configurei ele pra gente girar E ele tá ligando Isso E vai sair no próximo vídeo, gente Então, vocês se inscrevam aqui no canal Curte Ativa o sininho de notificação